Moradores da rua Gromogol, da rua Gromogol, no bairro Estela, reclamaram das condições precárias da rua que foi tomada por o Matagal. Durante entrevista ao Conexão 94, moradoras solicitaram serviços de limpeza e capina em sua rua, que além de atrair cobras e escorpiões, tornou-se perigosa para a população. Vamos acompanhar a matéria. Muito bem, eu estou aqui na rua Gromogol, no bairro do Estela, e vim aqui atender a solicitação de moradores sobre a situação desta rua que você vê aqui. Realmente, carro não dá para passar e eu já estou enchendo aqui de mato, de carrapicho, de espinhos. Essa é a situação da rua Gromogol. Segundo moradores, há muito tempo que a Prefeitura de Nanuque, que a Secretaria de Obras não passa por este local, dá para perceber que veículo nenhum passa por aqui. E detalhe, é um local onde as pessoas passam para poder levar as mães e os pais para levarem os seus filhos nas escolas. À noite, então, é impossível de passar. Dá para perceber que há muito mato, risco de cobras, de escorpiões. É um local até mesmo perigoso, uma criança passar aqui e correr risco de ser até mesmo violada aqui neste monte de mato. E nós viemos aqui e eu vou conversar com duas moradoras. Elas não quiseram aparecer porque não estão com roupas apropriadas para saírem em imagem, mas vão dar detalhes através de áudio. Enquanto elas falam, eu vou mostrando aqui a situação da rua e fica aí essa reclamação dos moradores da rua Gromogol. Vamos ouvir. Eu sou Silma. Há quanto tempo você mora aqui? Desde 1994. Fala para a gente aqui, como moradora, o que você tem a dizer sobre a situação aqui da rua? Ah, está muito feio, né? A gente não consegue passar aqui com os filhos da gente para ir para a escola. Já está aparecendo cobra, escorpião. Está muito feio nessa rua aqui. O prefeito tem que tomar providência. Parece que a gente está abandonado aqui no meio desses matos. A situação do entulho... Agora vamos falar com qual é o seu nome? Daniela. Daniela, fala para a gente então aqui, qual é a sua reclamação? Sobre a situação do entulho, né? Que os moradores estão jogando aí, não tem nem cuidado com a gente. E aqui aparece muito bicho, então a gente fica até com medo de passar. Então além da rua está cheia de mato, não tem como trafegar por ela, passar por ela, nenhum veículo, mal, mal a pé. Então ainda tem a situação de entulho, né? Sim, com certeza. O pessoal está jogando, né? O pessoal joga e está nem aí com isso. Qual o pedido que você faz aqui para a Prefeitura de Anôncio referente a esses matos e até mesmo ao entulho? É, pode poder olhar para a gente, né? Não só olhar para o lado do centro lá, né? Olhar para a gente aqui também, dos bairros, né? Que a gente é morador também, né? Aqui está pagando imposto, está pagando, né? Que aqui também é rua. A situação que a gente está aqui, está difícil, né? A noite não tem nem como passar aqui, né? Ah, não tem, já tem não. Aqui agora, atendendo a solicitação de moradores aqui da rua Atalibis, aqui na Cagromogol, mas agora eu estou aqui na Ataliba. Olha essa situação desse fio. Eu vim fazer a matéria sobre os matos, né? Mas olha esse fio. A pessoa que vai passar aqui nesse corredorzinho aqui, olha a altura aqui do fio. Olha o perigo da pessoa passar aqui, tomar um choque e morrer por conta de acidente. Olha essa árvore aqui. Eu vou até abaixar a cabeça, mas olha aqui, ó. A árvore está jogando o fio para baixo e aí a pessoa tem que passar de cabeça abaixada na rua. E esse aqui é um caminho que os pais e as crianças passam para ir para a escola. Olha a situação desse fio com essa... Olha onde que esse fio está. Eu estou passando até abaixada aqui. Olha a situação desse fio que está sendo empurrado. Ó, é um fio que vai diretamente no poste. Ele está sendo empurrado por conta dessa árvore de espinhos. Olha o perigo que está aqui nessa rua, aqui no bairro do Estela. Você ouviu Conexão 94, o horário nobre da informação no seu rádio.